Ah, ao vivo! Galera aí, tira a diferença, só sai daí, só sai da galera aí Minha mulher viu, a minha nega reclamou, que deu pra rapariga na cama com seu amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu, até o meu negócio é barato A minha mulher viu, a minha nega reclamou, que deu pra rapariga na cama com seu amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu, até o meu charoto na hora que eu vi Começou a carrução, não foi a briga canada, os cruzaram, se fecharam na porrada Tentei entrar no dedo, pra que que eu entrei, falei de passar vergonha Eu ainda amanhei, tá minha mulher viu, a minha nega reclamou, que deu pra rapariga na cama com seu amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu, até o meu negócio é barato Minha gravações, minha gravações Minha mulher viu, a minha nega reclamou, que deu pra rapariga na cama com seu amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu, até o meu negócio é barato Minha mulher viu, a minha nega reclamou, que deu pra rapariga na cama com seu amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu, até o meu charoto na hora que eu vi Começou a confusão, não foi a briga canada, os cruzaram, se fecharam na porrada Tentei entrar no dedo, pra que que eu entrei, falei de passar vergonha E treinando no dedo, pra que que eu entrei, falei de passar vergonha Pra que isso que você entrei, falei de passarvel e veniu Tentei entrar no dedo, pra que 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 eu entrei Você que te enganou, vem trouble Música 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 Música